A Malcata. Serra é localizada entre Portugal e Espanha. É uma transição de valores e tradições. Esta viagem leva-nos a um espaço de encontros e influências que ainda preserva na memória dos habitantes o felino mais ameaçado do mundo. O lince ibérico. Domingo. Malcata. Conto de uma serra solitária. Em vida selvagem.